Oi, Steli, vamos dar um jeito nisso aí, cara, porque pode danificar muito mais a carga aí, homem. Então, meu mano, só que primeiramente eu quero que você conta pra rapaziada quantas cachaças tu tomou lá no bar do Natchana pra fazer isso aí, homem, que tipo? Ó, não vem com essa pro próximo de mim, não, homem, que depois que você tombou a escana aqui, você foi pra lá devorta, viu, seu cachaceiro? É, ó, não foi eu não, hein, eu tava brincando aqui com o meu T8, que bonitão, lindamente, aqui, ó. Ah, não importa, eu tava de T8, a galera tá de boa. É, galera, ele não tem a vergonha na cara dele de pau, olha essa cara dele de pau, homem, olha isso aqui. Ó, não tem a vergonha na cara. Alguém tem que levar esse T8 aqui, como eu tava no T8, eu vou levar ele lá pra fazenda, aí tu vai lá e pega a carregadeira pra destombar isso aí, né, responsabilidade que você tomou. Não vou nem falar nada, não vou nem falar nada pra você não, viu, não vou nem te falar nada não, viu, galera, esse cara só faz merda. Vamos pegar carona aqui? Hã? Ah, você já foi, já? Não, eu fui direto já, homem, eu fui lá pegar esse trem aqui pra destombar isso aí, né, Graças ao Style, que não conseguiu nem chegar na fazenda com a carga, né, galera. Eu não era barbeiro, fiquei capotando tudo que veio pela frente, é complicado, né, galera, ultimamente ela capota tudo, né. Eu vou te falar uma coisa, mas não vou te falar nada, viu. O importante é o que importa, mano, vamos destombar isso aí, vamos começar o trampo, que eu tô ansioso pra começar a trabalhar com selagem. Tô levando ela pra carregadeira aí, ó, amiga, eu só tenho que ver como é que a gente vai destombar ela. Uai, não tô entendendo não, ué. Cara, eu vou te falar pra você, meu mano. Eu acho que dá pra gente desamarrar a cinta, né, a cinta que não é cinta, que não existe, que não amarra nada ali, mas aí finge que amarra, dá pra não retirar a forragem, eles estão basicando, né. Então, eu vou ter que voltar pra sede ali, galera, que aconteceu um pequeno imprevisto aqui, que eu tava levando a concha carregadinha de calcário, agora você imagina jogar calcário, não. Não, 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 que tipo, não pode? A culpa é do style, galera, eu falo mesmo. Ah, sem preocupar, eu mesmo, tô normal, sem preocupar, eu. A culpa é dele, galera, a culpa é dele. Eu gosto de ocupar, eu. Deixa essa que nem aqui, ó. Vambora. Bora, agora, agora. A gente tem que montar um silão e depois, hein, mano. E também, né, mano, isso daí tem que ser com tempo, né, vamos lá. Pera aí, eu deixo ver se tem carona aí, acho que não deve ter. Não tem, original, não é? Né, não? O Stelly, voltando ao assunto, cara, a gente tem que ver, galera, por quê? Porque onde o Stelly tombou lá com a Scanner, tem logo um buraco lá do lado, homem, que, mano, a gente teria que entrar lá dentro com a pá carregadeira pra destombar a Scanner. Mano, vai dar um trabalhinho. Dá uma olhadinha lá pra você ver, mostra pra galera aí. Cara, é um buraco que tá aqui, mas a carregadeira acho que vem de... E aí? Cara, se nós tirar a máquina primeiro de algum jeito, mano, acho que dá pra coisar. Você acha que dá? Ó, dá pra fazer... Nossa, mano, se desse pra amarrar a cinta na coxa, né, só puxaria, né, velho? Mas não dá. Não dá, cara, não dá. Ô, Farm Simulator, tá na hora de inovar essas coisas aí, viu? Né, você tem que dar um jeito de explorar a máquina aqui, mano, de frente, pra ela não cair no buraco. Aí nós tira a cinta e puxa a máquina. Aí depois nós dá um jeito de ir no caminhão. Tá, a gente vai ver então, galera. Vamos ver o que a gente pode fazer ali, homem. Tô chegando aí já, viu? Tá, louco, rapaz. Conversando só que eu sei daqui, eu não tenho que demitir o Renan, falou que o Renan dá muito prejuízo. Mas dá onde, cara? Olha esse cara, rapaz. Caralho, vocês apoiam eu pegar o instélico, eu pedi, dá um pau nele, uma surra nele, pra ele apresente? É isso, cara, é isso. Sem isso, hein? Tô ficando bravo, homem. Você sabe que o puxadoria de pimenta de uma mente, ele tá querendo voltar, né? Sem agressão, sem agressão, porque você tá muito nervoso. Eu tô bravo, homem. Você sai da frente também que eu... Vai por trás ali, tenta explorar a máquina pra ela não cair. Pode deixar. Não, mas nem pra empurrar, mas não, tu tinha carne. Tá querendo, tu consegue subir aqui, ó. Você não vai derrubar a máquina no buraco. E não, se você colocar a concha embaixo da máquina, eu acho que vocês estão do caminhão, viu? Aí, do mesmo jeito que você tá aí levantar, tá ligado? Tá, isso que eu vou tentar fazer. Talvez vai retortar um pouco a máquina ali, mas pode retortar uma... Uma baita padeça debaixo da cabine da máquina, cheio de vidro, o que acontece, Stere? Será que levanta? Deixa eu ligar, homem. Ih, eu tô na máquina, ele tá no caminhão, mas que tipo? Deixa eu ligar aqui. Vai dar bom, hein? Vai dar bom, hein? É, rapaz, isso aqui é maquinista, rapaz. Respeita a minha história. Freio, freio, freio. Tem freio. Cadê o freio, homem? Tá, agora vamos bem de boinha. Engraçado, né? Sabe o que que é? É. O pneu, por enquanto, ele tava em cima ali, tava tombando a máquina. Agora o pneu tá quase tudo pra fora, o pneu tá de boa lá. É o leito físico, né, galera? Mas ainda bem que deu bom, mano. Quebramos toda a cabine da máquina ali nesse procedimento aí, mas tá suave, galera. Tá tranquilo, por enquanto. Não, tá tranquilo, cara. O pimenta só não pode subir, cara. Porque se ele souber, ele não tá ferrado, homem. É. Não é comprado ainda, né? Não é lugar, então... A paisaria é perigoso de novo. O que que eu vou fazer, ó? Vou ir de boinha assim. Tá, homem, você tá indo pra onde, homem? Porque era pra virar? Não, porque do nada você tá ficando aí pro terreno do vizinho ali, homem. Vou tomar cuidado pra não tombar, né, cara? De novo, né? Porque eu sei que já tombou a máquina aquela hora. Imagina se eu tombar também. Eu vou me chamar de barbeiro. Galera, eu vou bater no instale, galera. Eu vou... Olha. Eu tô pergando a paciência, porque sou mim, galera. Esse cara vai me chamar de barbeiro se eu tombar. Mas é barbeiro mesmo. E aí? Quem concorda, galera, com Stely e barbeiro? Deixa o like aí e comenta a hashtag Stely e barbeiro nos comentários. Eu só quero ver, mano. Eu só quero ver, mano. Não barbeiro, porque o Renan que tombou não fui eu. Olha, olha, olha. Olha a curva que ele faz, galera. Querendo tombar de novo. Mas vai tombar esse trem. A galera sabe o que é. The Best Motorista Off Brasil, né, beleza? Não sei nem o que que é isso aí, meu parceiro. Melhor motorista do Brasil, rapaz. O pior motorista do Brasil, você quer dizer. Ou International, né? The Best International não é o motorista. Esse aí tá sabendo bem dos ingressos, viu? Ai, meu Deus do céu. Que que é isso, cara? Tudo sob o controle. Tá tudo sob o controle. Meu Deus do céu, galera. Olha. Meu... Nossa, que imprudência. Que imprudência, cara. Olha isso. Pô, não chegou a colocar uma rampa aqui, mano? Não, não chegamos não, cara. Não, chegou. Não lembro. Não, não. Acho que não. Por que que nós tiramos a máquina cada vez? Hum... Cara, foi na rampa, não foi? Não vai. Nem eu lembro não, cara. Deixa eu só pegar esse calcário de volta aqui, colocar na concha e... Estacionar lá de volta a máquina. Tô procurando aqui pra ver se tem alguma coisa, galera. Mas acho que não tem, não, filho. É, até best off Brasil, né, rapaz? É, não tem, não. Não tem, não. Eu acho que nós tiramos isso aí por um bom tempo, viu? Sério? Eu acho que foi. Ixi, rapaz. Isso aí nem eu lembro mais, viu? Deixa eu ver se calc... Ah, você pegou calcário. Sim, eu peguei. Tá aqui na concha de volta. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui, galera. Ah, tem alguma coisa de selagem aqui que eu acho que daria certo. Se eu achar, né? Vou ver se eu acho. Tá, beleza. Cadê? Ó, tem esse estilo aqui, ó. Se eu parar o caminhão aqui dentro, acho que fica altinho ali pra tirar a máquina, vamos ver. Tá aí, enquanto isso, eu vou pegar os trem que tá aqui dentro aqui da reboque aqui, homem. É, vê se você vem aqui pra tirar a máquina aqui de cima depois. Tá aí, já vou aí. Só tô pegando umas coisas aqui, jogando fora do reboque aqui. Porque vai que algum jaguara, tipo, está, ele esquece de tirar, né? Entra aí, cara. Aí, ó. Meu Deus, que perigo que tá aqui. Não é preocupado em tirar a máquina daqui de cima, né, José? Nós já tombou o negócio, já fez de tudo, agora é que é tirar bonitinho. Tá bom, por isso que importa, né, galera? Não, não desiste. Mano, a gente tem que vender essa escana, né? Ela tá muito bugada e a gente tem que comprar um reboque decente e uma escana decente aqui pra fazenda, cara. Bugada e elogio pro seu máquina. Precisa caminhão aqui. Precisa a máquina? Projeto. Aí dá, homem. Não vai ficar muito, muito bacana. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. É, eu acho que a isolada é melhor, né? Não vai ficar muito retinho, não? Eu acho que dá pra tirar, dá pra tirar. Só remove assim, entende? Peraí, como é que faz pra erguer a espessão da frente, né? É com mal. Tá aí, eu quero levantar aqui o trem, amor. Ergo o eixo. Eu acho que é melhor ele ser tirado do jeito que tem, minha mãe, antes que ela caia. Não, cara, aí vai dar, aí vai dar. Tô conseguindo nem levantar o trem ali da frente, homem. Que que deu? Bugou, homem. Eu acho que tem que selecionar ele, não tem, não? Mas tá selecionado, cara. Olha lá, tinha bugado, homem. Nossa, Renan. Ai! Eu acho que não adiantou muito isso aqui, não. Ah, não, cara. Oh, na moral, velho. Oh, galera, isso aqui tá complicado, viu, galera. Olha lá. Ah, boa. Agora fica bom, viu, cara? Vou ficar mexendo a coxa, mexe, mexe, mexe o trem da frente dela aí. Meu Deus. Peraí, 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 que vai dar certo. Confia, confia, confia. É o trabalho no esquerdo. Confia que vai dar certo, Stene. A escane é pra andar direitão em três, ele vai subir no barranco, ela sai. Não, mexe, homem, tô coisando aqui, homem. Vai subir no barranco, a escane é boa. Não, não, cara. Era, olha, vou nem falar nada, viu, essa coisa aqui, viu. Era melhor ter ido ver o Pelé lá, viu. Pronto, mas a gente conseguiu tirar a ensiladeira daí de cima. Temos que aproveitar, Renan, e colocar os fluidos nela também, tá ligado? Pra deixar no jeito, você tá ligado, né? É, eu já vim aqui pra onde que é, rapaz, já vim aqui pra colocar o fluido aqui, ó. Tá carregando aqui. Acho que vai só um desses, homem, nós trouxemos a mais, viu. É, mas eu acho que talvez tem que carregar mais vezes, né, é bom trazer mais. Pronto. Perdi ou não vai perder? Tá carregado, homem. Boa. Mas aquela escane é tudo, tá parecendo um jipe, olha ali. Cara, eu queria saber... Por que não tá querendo abaixar e neguei esse trem aqui, ó. Cara, antes era por causa do manual a Tati, agora não tem... Ah, Renan. Deixa eu ver uma coisa aí. Será que é porque ela tá dobrada? Não, não, não. Pelo que eu acho que tem um negócio que eu acho que ele é manual, né, não? Ah, dá, ó. Ah, não, cara. Ah, não. Aí é pra acabar, homem. É, ela é aqui abaixo e não vê também. Poxa, mas pra mim tá... Deixa eu ver esse trem aí, homem. Pra mim não tá funcionando não, cara. Tenta aí. Não vai não, cara. Poxa. Tenta com o botão direito do mouse e a pra cima e pra baixo, pra ver se vai pra você. Sim, mas não vê e o outro não vai não, cara. Ah, eu sei. Ah, por que, então? Ah, galera. Pelo amor de Deus, cara. O Farm Simulator atualizou, mano. É cada vez que eu tarizo esse farm que dá vontade de picar bala nele, homem. Na moral. É só bom ter esse aqui que vai no mouse, é porque... Aquele terreno daquele jeito que tá ali. Deixa eu ver, deixa eu ver isso aí, homem. Sim, eu coloquei, cara. Deixa eu ver. Cara, por enquanto isso, acho que eu vou planejando pra ver como é que eu coloco o silo aqui, viu, mano. Temos que colocar o silo. Deixa eu ver como é que vai ser isso aqui. Ué, cara, não tô entendendo não, cara. Não tá funcionando o V aqui, homem. Ó, eu vou fazer uma entrada, galera, desse lado aqui. E algum dessas partes aqui pra poder ficar mais fácil pra nós passar pra cima aqui pra entrar pra coisa de selagem, ó. Não tô entendendo isso aqui, não. Mano, o que que tem? Ah, tá. Oi, Stelly. Oi. O meu V tá funcionando, sabe por que, cara? Hum. Porque eu tava usando na plantadeira, homem. Lembra o que a gente tava plantando? Na plantadeira, homem. Você tem que erguer e abaixar ela, lembra? Lembro. Então, tá funcionando bonitinho, mano. Por que ali na carregadeira não quer funcionar, mano? É lá, tem um bug nesse farm. Tem um farm nesse bug. Ah, não, galera. Galera, eu sinto muito de falar, cara. Mas eu dou vontade, minha vontade agora de saber fazer o quê? Pegar essa crone aqui e jogar do outro lado do mundo lá, homem. De raiva, só de raiva. Eu tô com um brabo, homem. Tá, é isso então, meu mano. Carregamos essa crone pra cá. Agora vamos preparar um silo top aqui pra gente ver o que a gente faz. E a partir de amanhã, talvez, a gente comece lá. E só não vamos começar agora, galera. Porque o milho tá pequeno, tá ligado? Ele tem que crescer ainda. Então a gente se vê, acho que amanhã, né? Exatamente. Depois de amanhã, no caso, pra galera. Ó, tá bem pequeno ainda. Falta crescer muito aqui. E, cara, eu vou falar pra vocês. Isso aqui vai dar um trabalho, galera. Olha a sua curva de nível pra fazer esse lá, irmão. E aí, esses poxa aqui ainda, esses poxa, tem física? Tem, tem. Tem porque eu já enrosquei muito a planta dele na área de... Nossa, senhora, nem me fala. Tá me ferrado com esses poxa aí. Vai dar trabalho de começo pra depois... Vamos ver como é que vai ser. Então é isso aí, galera. Deixa que ela é campanar. Estamos juntos. Fica com Deus. Falou. Fui.